E salve galera, bom dia, Tropa da Comissão, mais um vídeo muito sábado de um canal do Tropa da Aquela, já deixa o like e se inscreve no canal, Tropa, não ligue pro meu cabelo barro bagunçado, porque eu estou sem mãe agora e eu coirei quase agora, mas já coirei, tomei café e editei um vídeo gostosozinho pra vocês Tropinha, hoje eu virei a Tropinha Highlight em Campeonato, Tropinha, tá ligado? É um Highlight em Campeonato, então Tropinha, se vocês querem minha vida assim, deixa o like, que é muito difícil trazer a vida assim, porque eu não consigo mais gravar minha tela, eu tentei ficar usando o modo replay, mas se esse vídeo aqui der bom, eu trago mais Highlight em Campeonato, partida com o perdão de estrela, e é nóis. E Tropinha, eu, eu estou sem line, vou tentar arranjar uma armada line focada pra trazer seus vídeos, nem se vocês, muito é tudo da hora, e é nóis, e agora parte para o Highlight, e é nóis, tamo junto. Vídeo aí no YouTube aí ontem, mano, hoje cedo na verdade, né, tá aí, ó a lenda aí, vai tomar na cara, nossa, deu, errou, dois, ele vai ter que recuar, ele já tá recuando, não vai recuar não, ele vai trocar, depois tem um vídeo aí já, vai lá, deixa o like lá também, mano, Deve ser ajuda aí pra nós, não, já deu capa, é dois contra dois, dois e dois, vamos ver que melhor é melhor, parece que já derrubaram um ali, derrubaram um ali, derrubaram um outro aqui, amarrou, é o... Rapaz, o Nickzinho ainda tá vivo ali, viu? O Ringo tá metendo barro ali, já levou... Jogou sozinho, jogou sozinho a queda, mas olha ali, matou quatro, hein? Ué, quem? O Nickzinho ainda tá vivo, tenta comer, jogou sozinho. Então, tá amassando, verdade. Aqueles carinhos dentro da casa, ele tá amassando, mas vai ganhar ainda, eu acho que... Aqui tá com essa... Tá com lança, viado. Peraí, o cara amassou, mano, os caras aqui levou oito, nove, dez, dez quilos, o Nickzinho sozinho levou quatro. E quando você sente que você não é nada, mas você quer ser algo, Já, 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 já... O que é isso? Comprou o jogo, é? É três quedas, é só duas, duas só, meu parceiro. Uma horinha, uma hora e pouco, aí ó, o nickzinho quebrou.